meus queridos amigos, muito boa noite a todos quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Centro Espírita André Luiz e participando desse curso de férias o Zé Luiz me convidou, tem um curso de férias lá você quer participar? eu achei que era na praia com água de coco, essas coisas gostosas e ele disse, não, é lá no André Luiz, sobre as parábolas de Jesus ah, então tanto melhor, vai ser tanto melhor e a gente vai poder estar aqui hoje com vocês quero agradecer então ao Zé Luiz, porque além do convite ele cedeu o dia da sua fala, ele iria fazer aqui a abertura mas como a Lívia, nossa primeira filhinha, está prestes a nascer e eu disse, não pode ser antes não e aí ele cedeu para que a gente fizesse então a abertura fazendo esse estudo de porque Jesus falava por meio de parábolas e também a parábola do bom samaritano tá? muito obrigado Zé, obrigado Tia Evanda pela presença quero agradecer a presença também de um primo meu muito querido aqui de Brasília Paulo, está ali atrás obrigado Paulo, irmão do Daniel que é casado com a minha prima e estão aqui participando muito obrigado pela presença bom pessoal, então a gente vai hoje fazer esse primeiro estudo vocês vão ter uma série de encontros, não é? vamos ter no próximo quinta-feira falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha que é muito importante, difícil de entender o facilitador vai ser o nosso querido Zé Luiz no dia 16, terça-feira o Paulo, o sacerdote, vai falar sobre a parábola dos talentos quinta-feira sobre a parábola do credor incompassível é o Luiz Cláudio depois o Haroldo vai estar falando sobre a parábola do joio do trigo a parábola das dez virgens vai ser o Evert Leal Ramos e o dia 30 nós vamos ter a parábola do festim de bodas com o nosso estimado Walid Daunt e também para concluir o encerramento com a parábola dos primeiros lugares o nosso facilitador vai ser o nosso coordenador também o coordenador tem que trabalhar mais, né? para ver se justifica o salário então vamos lá porque Jesus falava por meio de parábolas e a parábola do bom samaritano vai ser o nosso tema da noite para começar eu gosto muito de poesia eu escolhi um poema que eu fiz uma pequena adaptação o poema chama-se o Cristo clama por nós do espírito carioca aqui na terra Casimiro Cunha e onde tem ali amigos espiritistas no original está juventude espiritista mas como todo mundo aqui é jovem alguns jovens há mais tempo não é Tia Wanda? jovens há mais tempo a gente colocou com a permissão de Casimiro a gente colocou o nome amigos espiritistas então vamos lá o Cristo clama por nós amigos espiritistas ergamos a nossa voz o mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós sigamos desassombrados a luz do consolador a luta de cada dia é a nossa vinha de amor na companhia sublime do amigo excelso e imortal nós somos semeadores da terra espiritual imaginando-nos a estrada de ferrezonha e segura a corações afogados no pântano da amargura ao lado das nossas flores de doce deslumbramento a soluços desvairados de angústia e sofrimento em toda parte aparecem deserto charco e espinheiro sejamos braços ativos do divino jardineiro plantemos alegremente sob a fé que não descansa bondade, paz, otimismo consolação e esperança aguardo-nos vigilantes para a bênção do trabalho a imprensa, tribuno, livro a enxada, o tijolo e o malho não desdenhemos servir em todas as condições espiritismo aplicado é sol para os corações estendamos sobre a terra a alegria que nos invade multiplicando os domínios da santa fraternidade amor que salva e levanta é a ordem que nos governa na lide em favor de todos teremos a vida eterna amigos espiritistas ergamos a nossa voz o mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós fica o convite de Casimiro Cunha do livro Preito de Amor a editora eu acho que é a GEM tá? bom agradecer também ao Zé Luiz porque ele preparou uns slides maravilhosos sobre esse tema e eu assisti a palestra dele assistam está disponível no Youtube sobre porque Jesus falava por meio de parábolas e aí eu peguei uns slides dele ele cedeu gratuitamente e eu trouxe uns trechozinhos e essas citações aqui eu trouxe dos slides dele tá bom? bom o que que são parábolas? bom se vocês olharem num dicionário tradicional vai dizer que é uma pequena narrativa uma pequena história que usa alegorias figuras de linguagem para transmitir uma lição moral então é uma historinha com ilustrações para trazer algum ensinamento moral importante para nós não é? no grego está escrito como parabolir e isso significa por ao lado de comparar porque elas vão estar muito ligadas a analogias a comparações vocês vão perceber que no hebraico a expressão que é traduzida como parábola é ainda mais ampla ela é chamada de machal não é? o Haroldo Dutra Dias nosso amigo querido trabalhador do movimento espírita de Minas Gerais tem feito um trabalho excelente não só na tradução do novo testamento mas também nesse estudo do texto e do contexto das parábolas de Jesus então o machal não é somente a historinha mas até provérbios comparações analogias expressões idiomáticas tudo isso é considerado machal e era amplamente utilizado pelos judeus inclusive no Talmud vocês vão encontrar várias parábolas também está certo? então pode ser um provérbio pode ser uma analogia uma comparação e por que Jesus então utilizava dessas parábolas? vamos ver aqui que ela visa iluminar o ouvinte apresentando-lhe ilustrações interessantes de onde possa concluir por si mesmo a verdade moral religiosa a parábola torna muito mais fácil a assimilação da verdade e a pessoa fixa com mais facilidade na mente e na memória então impressiona os sentidos a gente tem aquela historinha colorida que a gente monta nas nossas cabeças e fica mais fácil tanto para introjetar como também para a gente não esquecer para manter na memória isso está no dicionário bíblico de J.D. Douglas ficou faltando aqui a referência Nazareno mas como é que é essa história? por que Jesus falava para parábolas? se algumas parábolas se parecem até ininteligíveis será que não falta alguma qual o sentido disso? vamos verificar antes lembremos que em um livro dos espíritos na questão 609 Allan Kardec vai perguntar a todos os homens facultou permitiu Deus os meios de conhecerem a sua lei? resposta dos espíritos Allan Kardec todos podem conhecê-la a lei de Deus mas nem todos a compreendem os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem todos entretanto a compreenderão um dia por quanto forçoso é que o progresso se efetue então vejam que nós temos a informação dos espíritos que nós sempre tivemos revelações para a humanidade sempre tivemos profetas sempre tivemos médios entre nós vocês lembram como é que era o nome dos médios no Egito antigo? os pitons as pitonisas hierofantes na Grécia também tínhamos médios também inclusive aquele local o oráculo de Delfos era o local onde ficavam vários médios vários oráculos oráculos é médio pitonisas também era utilizada essa expressão profetizando trazendo informações muitos reis consultavam médios só que não eram médios espíritas não tinham conhecimento espírita e estavam sujeitos claro a todos os problemas os equívocos na mediunidade sem o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece temos também em Roma a Sibilas também alguns sacerdotes sacerdotisas as vestais também eram médios vamos ver até entre o povo judeu os profetas os profetas na sua grande maioria eles eram médios eles tinham visões escutavam vozes tinham revelações Moisés vê a sassardente queimando sem se consumir e vai trazer a revelação aquela época para o povo então o povo do antigo testamento o povo hebreu não ficou sem a revelação da verdade adequada a cada época tivemos também entre a índia os rixis os rixis são os médios na época da índia milenar vamos verificar até entre os nossos irmãos indígenas os pajés os xamãs são médios normalmente médios de efeitos físicos médios de cura para ajudar a sua tribo e utilizam algumas tribos utilizam bebidas alucinógenas mas não com fim como a gente faz de beber e fazer bobagem não utilizam ayahuasca o vinho da alma para entrar em contato com mais facilidade eles acreditam nesse estado de consciência ampliado para ajudarem os seus amigos seus familiares seus iguais então sempre tivemos na idade média muitos médios foram considerados bruxos feiticeiros enfim sempre tivemos na humanidade não somente o profeta que é não é somente o médium mas aquele que traz uma revelação que traz uma doutrina mas tivemos em todas as regras então o homem sempre teve a oportunidade de conhecer a lei o problema é que nós estamos numa marcha evolutiva nós somos espíritos ainda muito jovens estamos na infância caminhando para a adolescência espiritual ainda não sabemos muita coisa e nem sempre estamos preparados para as revelações e não somente isso nem sempre queremos estudar a revelação nem sempre queremos buscar a lei de Deus por exemplo eu quando morava em Fortaleza eu tinha tudo que eu achava que precisava tinha saúde tinha juventude tinha dinheiro tinha meus pais ainda os tenho aqui na terra tinha minhas paqueras tinha um bom colégio comida não faltava nada eu tinha até cabelo pessoal e eu achava então que não precisava de Deus e passei a me declarar ateu dizendo que não acreditava no nosso pai e até pedia provas como se bastasse olhar para o firmamento e perceber a grandeza do Criador não é verdade? mas vejam a gente tem momentos que a gente vai procurar ou não a revelação então o problema não é da gente sonegar dos espíritos ou de Jesus dos missionários sonegarem a verdade não é que nós tendo olhos não vemos temos ouvido mas não ouvimos nós não queremos ouvir ou até quando ouvimos fazemos a desatenção em vez de atenção seletiva a gente faz uma desatenção seletiva a gente enxerga a gente escuta o que a gente quer escutar e é por isso que a gente vai ter tantas distorções também inclusive doutrinárias as pessoas não escutam vocês não vão escutar o que eu digo aqui na frente vocês vão escutar depois de passar pelo filtro da cabeça de vocês ou que vocês querem entender dessas palavras tá bom é bom que está filmando qualquer coisa e fica lá não falei isso não tá certo e o Zé Luiz nos diz que a parábola é como se fosse um iceberg aquela montanha de gelo que fica um quinto do lado de fora e quatro quintos daquela montanha gigantesca que está submersa então na parábola a gente vai ter o texto ali em cima que é muito curtinho normalmente são curtas as parábolas mas o grande ensinamento por trás porque há vários níveis de interpretação dos textos considerados sagrados vamos ter desde a interpretação literal a interpretação do sentido oculto ou um sentido mais amplo o que a gente pode depender cada palavra que Jesus utilizou não foi por acaso por isso que hoje até eu trouxe para vocês a tradução do Arodo do Três Dias do Novo Testamento diretamente do grego dos manuscritos mais antigos que estão disponíveis para a gente entender porque cada palavra tem um sentido e tem um contexto também tem que ver o texto e o contexto está certo? então lá em Marcos em Lucas e sobretudo em Mateus 13 nós vamos ter a introdução sobre o discurso em parábolas como está lá na tradução do Arodo vamos ver como é que está escrito Jesus estão falando aos apóstolos naquele dia saindo Jesus de casa estava sentado junto ao mar e muitas turbas muitas multidões reuniram-se perto dele de modo que entrou no barco para se assentar e toda a turba permaneceram de pé na praia ó pessoal quem vai falar e se senta não está com pressa de terminar mas era também uma tradição entre os rabinos deles falarem sentados inclusive no sermão do monte ele senta sobre uma rocha obedecendo toda a regra todo o costume que era natural daquela civilização está certo? então vamos ver e eles falam muitas coisas em parábolas dizendo bom um outro ponto que é importante a gente lembrar na parábola Jesus vai utilizar não só de elementos didáticos que facilitem a compreensão mas que permitem um sentido mais aprofundado Jesus não falou somente para aquele povo ele falou para os milênios adiante até as palavras dele hoje estão atuais é como ele vai dizer céu e terra passarão mas minhas palavras não passarão e como Pedro na sua epístola vai dizer mas a quem iremos ouvir se não a ti porque tu tens palavras de vida eterna as palavras de Jesus são palavras de vida eterna são palavras para todos os tempos porque ele está revelando o código universal das leis de Deus que vigoram em todo o universo como está lá no evangelho segundo o espiritismo então lembrar disso então ele vai quando ele percebia que o público eram pastores aí ele contava histórias ligadas a ovelhas ao pastoreio quando ele estava a lavar os pescadores ele falava então de rede de peixe etc ser a dona de casa ele falava da dracma da moeda perdida que ela varria e encontrava com muita alegria aquela uma entre as dez que havia se extraviado se falava então para agricultores ele falava de como é que semeia o solo o que que acontece quando a semente cai pra cá pra lá então ele utiliza elementos que o povo conhecia fermento na massa etc vai utilizar expressões comuns da época expressões idiomáticas também que tem um significado especial e vai falar de acordo com o contexto nós vamos ver que na parábola do bom samaritano tem um contexto muito interessante por trás o arodo tem uma palestra sobre esse assunto eu recomendo também além da do zé luiz a palestra do arodo sobre a parábola do bom samaritano excelente mostrando muitas informações que escapam a primeira lida que a gente faz a gente faz aquela leitura rápida capta muito pouca coisa mas quando vamos fazer o estudo detalhado o estudo minucioso do evangelho como nosso querido Honório Onof de Abreu instituiu na União Espírita Mineira e a gente tem o estudo miudinho do evangelho a gente vai aprofundando cada vez mais então vamos lá falou muitas coisas em parábolas dizendo então ele utilizava essas expressões que o povo conhecia ficava fácil gravar e causava impacto ele utilizava também hipérboles fazia exageros fazia contrapontos utilizava palavras duras às vezes quem não odiar seu pai sua mãe quem não me amar aí não a tradução mais correta é amar mais então usava palavras às vezes que tem até um capítulo no evangelho segundo espiritismo da moral estranha algumas expressões duras que ele utiliza para chocar os sentidos porque isso também fazia com que as suas palavras não fossem esquecidas porque não havia livros não é pessoal nós não tínhamos a imprensa nós tínhamos alguns papiros tínhamos os rolos de pergaminho em couro de animais raríssimas pessoas sabiam ler e escrever eram muito poucos e era muito era tradição oral as pessoas contavam e recontavam a chamada bíblia da época através da tradição oral de boca em ouvido de boca em ouvido porque não é de boca em boca é beijo é de boca em ouvido então vejam que era importante que ele se utilizasse de expressões de histórias para que o povo também pudesse compreender e gravar suas mensagens não é? e ele vai narrar a parábola do semeador também está em três evangelistas e olha como é que ele vai nos contar e vai explicar essa parábola vamos entender vamos conhecer uma parábola e vamos ver a própria explicação do mestre vamos ver como está lá no novo testamento de Haroldo eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu a beira do caminho e vieram as aves e as comeram isso que está entre chaves não está no texto original mas é um acréscimo que se coloca nas traduções porque o grego antigo o evangelho está em grego as palavras eram todas emendadas tinham poucas palavras para significar muitas coisas então é só para facilitar o texto caiu a beira do caminho e vieram as aves e as comeram outra parte caiu sobre solo pedregoso onde não havia muita terra e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra raiando o sol foi crestada quando tiver chaves aliás colchetes sou eu que coloquei alguma palavrazinha mais difícil então é queimada não é? e por não ter raiz ressecou-se outra parte caiu sobre os espinheiros os espinheiros subiram e a sufocaram outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto uma cem outra sessenta e outra trinta por um normalmente se traduz assim quem tem ouvidos ouça deu para entender muita coisa? quase nada não é? então os apóstolos até os apóstolos que conviviam com Jesus que tinham vários momentos de estudo em particular vocês vão ver no livro Jesus no Lar de Neio Lúcio no próprio livro Boa Nova de Humberto de Campos também pela psicografia do Chico várias lições particulares que Jesus travava com os apóstolos na casa de Pedro em vários momentos a gente vai ver ele explicando então mesmo aqueles que estavam com ele não compreendiam muito o que ele falava porque ele falava para os milênios adiante tá? então vamos ver a própria explicação do mestre para a palavra do semeador aproximando-se os discípulos disseram porque eles falam em parábolas em resposta eles disse porque a voz foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas aqueles não foi dado conhecer pois aquele que tem lhe será dado e terá com abundância mas aquele que não tem até o que tem será tirado dele por isso lhe falo em parábolas porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem nele se cumpre a profecia de Isaías que diz ouvireis com os ouvidos e não compreendereis vendo vereis e não enxergareis pois o coração deste povo se tornou cevado em algumas traduções está endurecido também não é? com os ouvidos pesadamente ouviram seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos não ouçam com os ouvidos não compreendam com o coração e se voltem para os curar então ele traz a citação de Isaías porque vocês vão perceber sobretudo nessas bíblias mais volumosas mais robustas bíblias de estudo elas tem comentários embaixo então várias passagens do evangelho vocês vão ver conforme está em Isaías conforme está em Jeremias conforme está em Miqueas vamos ver o próprio Cristo o que? fazendo questão de cumprir as profecias que estavam no antigo testamento para que o povo acreditasse que ele era o Messias porque ele precisava mostrar que ele era e muitos não acreditaram vocês lembram disso o povo judeu que tinha todas as profecias falando o Messias apesar dele completar quase todas elas eles vão dizer não esse não é o Messias hoje nós temos entre nossos irmãos judeus um segmento chamado judeus messiânicos eles aceitam Jesus como Messias só uma informação a mais para vocês e ele então vai nos dizer bem-aventurados felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem pois amém amém é uma expressão quer dizer em verdade quer dizer certamente com certeza não é? é afirmação e Haroldo preferiu deixar em hebraico como está também no grego original tá? pois amém vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram ouvir o que ouvis e não ouviram então vejam que interessante a fala de Jesus olha o que ele está falando para a gente aqui nós que estamos hoje pleno século XXI 2018 agora 2018 que temos a doutrina espírita que vem explicar tirar o véu do que estava encoberto dos ensinamentos de Jesus Jesus vai dizer naquela época olha felizes sois vós porque ouvindo ouvem compreendem então Kardec foi tão isento olha a nobreza desse codificador lá em o livro dos espíritos vai perguntar e os espíritos vão dizer que todas as verdades estão no cristianismo o que tem de erro nele é de origem humana e aí Kardec então pergunta ora se todas as verdades estão no cristianismo para que o espiritismo porque que precisa do espiritismo se tudo já está no cristianismo e aí os espíritos respondem porque cabe agora ao espiritismo revelar o que estava encoberto a sua missão é falar claramente explicadamente não tem mais dúvidas a gente só tem dúvidas se a gente quiser fazer como o doutor da lei da parábola do bom samaritano que ele não quer fazer o bem ele quer arrumar justificativa para não fazer a caridade então se a gente tiver boa vontade o texto que a gente tem hoje é suficiente nós já temos o consolador prometido por Jesus que já veio nos lembrar tudo que ele houvera dito nos ensinar tudo que nós precisamos saber para encontrar a vida eterna para encontrar o reino dos céus já temos todo o conhecimento falta só agora continuar com a boa vontade e trabalhando bem amigo Cleiton tudo bem? aquela encomenda não é? obrigado então vamos lá está tranquilo por aqui não está? e agora a explicação da parábola do semeador vós portanto ouvi a parábola do que semeou todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende vem um malvado dependendo do evangelista está satanás está adversário vocês sabem que não é uma figura não é uma pessoa é uma expressão satã em hebraico ou diabolos em grego é opositor é aquele que é contra a ideia então quando a gente está aqui na casa espírita indo contra a orientação da casa a gente está agindo de maneira satânica agindo de maneira demoníaca porque a gente está não é? indo contra a ideia a orientação da casa por exemplo está certo? só para vocês terem uma ideia então quando vocês encontram lá malvado inimigo satanás não é? o diabo ali a tradução correta é o opositoso vejam aqui com o próprio Pedro Pedro não é? inspiradíssimo vai dizer que ali está Jesus o filho do Deus vivo mas logo em seguida quando Jesus fala que o filho do homem precisa padecer e ser crucificado em Jerusalém Pedro vai dizer não senhor não vamos permitir isso e o que é que ele fala? afasta-te de mim satanás e não tentes o teu senhor ele não está dizendo que Pedro é o demônio que Pedro é o satanás que é um espírito impuro não ele está dizendo que ele está se colocando na postura de opositor do aquilo que é o correto que acontecesse tranquilo? essa questão do demônio para vocês é tranquila também não é? a gente sabe que tem a palavra daimon em grego que significa gênio espírito que foi corrompida para demônio que hoje é utilizada sempre como se fosse um espírito mal eternamente voltado ao mal contrário a orientação da doutrina espírita não é? vamos lá todo aquele que ouve a palavra e não a compreende veio malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração esse é o semeado à beira do caminho então a gente ouve mas não compreende ouviu falar mas entrou por aqui e saiu por aqui então é aquele que está à margem a margem que está à beira do caminho não está no caminho indicado ainda está na lateral não é? o semeado sobre solo pedregoso é o que ouve a palavra recebendo imediatamente com alegria fica feliz que maravilha essa doutrina espírita que coisa fantástica porém não tem raiz em si mesmo mas é transitório ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra imediatamente se escandaliza então é aquele que acha muito bacana o espiritismo rapaz é muito legal é muito interessante a reencarnação mas quando vem e passa pelo testemunho muitas vezes abandona aquela aquela revelação extraordinária não é? porque estudar espiritismo aprender espiritismo é fácil ensinar espiritismo também não é complicado pessoal mas quando chega a hora do testemunho quando o ente querido retorna ao mundo espiritual quando o filhinho é arrebatado pelas garras da morte quando a gente passa por uma quebra financeira enfim por uma incompreensão uma perseguição dentro da casa espírita que acontece são as nossas provas não é? são os nossos testes aí a gente já abandona tudo aquilo não, isso não me serve porque a gente quer soluções mágicas a gente quer o reino de Deus aqui na terra e qual foi a expressão que Jesus mais falou no evangelho? vocês sabem qual foi as palavras que ele mais repetiu em todo o evangelho? reino dos céus reino de Deus então ele vai falar de um reino que não era aqui da terra tanto que ele explica meu reino não é deste mundo ele fala a Pilatos em outra passagem ele vai dizer no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo ele fala realmente que o seu reino não é daqui mas muitos de nós queremos o reino da felicidade da plenitude aqui na terra não não dá para ser completamente feliz no mundo de expiação e provas como é a terra diz as questões 920 seguintes de O Livro dos Espíritos mas ela está avançando nós estamos em plena transição para o mundo regenerador não é que vai ser muito mais feliz vamos em frente o semeado entre espinhos é que houve a palavra mas ansiedade as preocupações da era do mundo da época e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera então não dá frutos é a figueira seca então a gente está tão preocupado com as coisas do mundo e aí não tem tempo para nada e a gente fala muito isso ah eu não tenho tempo é porque tem tem um jornal tem a novela tem o futebol tem o não sei o que tem a revista tem a fofoca tem o trabalho tem que cuidar dos filhos daqui a pouco a gente vai dizer que a gente não tem tempo de cuidar o que é mais importante e por isso nós vamos ver o Cristo dizer que no final dos tempos muitos estarão distraídos distraídos não é quem é estabanado eu sou estabanado eu já queimei dois notebooks derrubando água um notebook vocês terem uma ideia mas ele está querendo dizer distraído é quem não está ocupado com aquilo que é verdadeiramente importante e por isso ele vai dizer o Zé já afastou aqui a água ele já está atento já está ali está aqui tem que deixar não pode ficar muito perto do outro também e aí vejam aí a gente está distraído porque a gente deve estar ocupado primeiro buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais você será acrescentado não é só mas é primeiro é o reino dos céus mas a gente está colocando em 23º lugar o reino dos céus está errado e nessa época de tantos apelos de tanta informação de tantas redes sociais a gente não sobra tempo para nada então precisa da disciplina eu estava indo ontem eu fui dar uma palestra no centro espírita e eu vi lá muita gente fazendo tratamento espiritual e eu pensava comigo mas meu Deus a gente ainda precisa disso as pessoas só ficam na casa espírita para o tratamento por isso que os espíritos podem nem curar de imediato não tem que ir só melhorando aos poucos porque se curar completamente a pessoa vai embora não volta mais o pessoal só vai para o estudo do evangelho mas é por causa do tratamento o evangelho é só para passar o tempo enquanto que a verdadeira cura é o estudo do evangelho então cuidado com as preocupações do mundo e o engano da riqueza porque a riqueza se ela é fruto do trabalho honesto não tem nenhum problema de herança não tem nenhum problema porque o trabalho é uma lei divina mas a riqueza é uma prova mais perigosa do que a pobreza porque ela é o supremo excitante do orgulho do egoísmo e da vida sensual então é uma prova perigosa não vamos ficar tão aflitos atrás da riqueza não tá bom vamos lá o semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende o qual frutifica e produz um cem outro sessenta outro trinta então como é que se conhece o profeta como é que se reconhece o verdadeiro de um falso profeta quando alguém pergunta para você você é espírito sou mas isso é coisa do demônio isso é coisa de satanás vocês façam que nem eu faço eu digo assim por que você não usa uma regra por que você não usa uma regra que Jesus nos ensinou para saber quando é uma coisa verdadeira ou falsa um verdadeiro ou um falso profeta qual é a regra aí a gente já mostra que conhece o evangelho pelos frutos os conhecereis se o fruto é bom a árvore é boa quais são os frutos da doutrina espírita caridade humildade perdão benevolência indulgência autoconhecimento reforma íntima ajudar o semelhante a paz a piedade a paciência tudo de bom olha se todos os frutos são bons a árvore é boa se você não concorda vai discutir com Jesus que foi isso que ele ensinou não é verdade então é isso então aquele que ouve não só ouve não nem só compreende ele produz muito fruto porque pelo fruto é que se conhece a árvore não adianta a gente ter muito boa intenção ter muito conhecimento e não estar produzindo os frutos da verdade e do bem não é? o evangelho eu vou falar até que horas mesmo Luiz? 9 e 20 ah tá eu estava preocupado eu levo o relógio agora porque eu levo um susto bom e a gente vai ter no evangelho segundo o espiritismo uma informação muito importante além de ter um capítulo que Kardec estuda interpreta direitinho porque que Jesus falava por parábolas é o capítulo 24 não é? não ponhais a a a candeia de baixo do alqueiro exatamente não é? a gente vai ter um capítulo muito importante que é o de que precisa o espírito para se salvar olha que coisa importante que vai ter a ver com nossa parábola do bom samaritano vamos ver lá então ele vai trazer aquela citação de Jesus dizendo ora quando o filho do homem vier em sua majestade acompanhar de todos os anjos sentar-se no trono de sua glória reunidas diante dele todas as nações separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda então o rei dirá que estivere a sua direita vinde bendiz meu pai tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo e qual o único critério que Jesus estabelece para separar os bodes das ovelhas qual o único critério qual o único como é o que é que precisa o espírito para se salvar o espiritismo tem salvação ou tem evolução tem as duas coisas tem evolução mas tem salvação também então como é que está lá porquanto tive fome e vós me deste de comer tive sede me deste beber careci de teto e me hospedaste não é agora acrescentaria estava no abrigo de crianças de idosos de portadores de vírus HIV de dependentes químicos e foste me visitar precisava de um ventre para renascer e me acolheste como mãe estive nu e me vestiste doente me visitaste estive preso e me fostes ver Jesus faz da caridade o único critério então não precisa ser espírita não precisa ser batizado aceitar Jesus não precisa fazer o que ele pediu o que ele pediu caridade isso é muito importante para nós tanto que um capítulo do evangelho segundo o espiritismo tem como título fora da caridade não há salvação não é fora da igreja x y z não é fora da caridade o pessoal pode nem acreditar em Deus mas se estiver fazendo o bem combatendo o egoísmo que é o vício mais radical já está fazendo o que Jesus pediu ele só pediu caridade e ele foi tão enfático que ele vai dizer toda vez que fizestes isso a um desses mais pequeninos foi a mim mesmo que vós o fizestes olha como é séria a caridade para Jesus e Kardec como é muito inteligente sabendo da importância da caridade ele vai perguntar em um livro dos espíritos qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus a gente vai ver que bastava essa primeira parte aqui benevolência benevolência é bondade ânimo magnanimidade bondade para com todos e aí eu acrescento inclusive a gente também não é bastava dizer isso aqui porque quem é benevolente faz a caridade material visita o enfermo dá o alimento dá roupa não é é benevolente faz tudo isso não precisava dizer mais nada mas eles ainda reforçam outras coisas que já estão incluídas aqui que são a indulgência para com as imperfeições alheias indulgência é clemência é misericórdia para o defeito do próximo e como a gente é implacável duro com o defeito do nosso irmão e por fim perdão das ofensas de todas as ofensas inclusive as nossas também é também um alto perdão não é precisava dizer isso aqui não precisava porque quem é benevolente é indulgente também perdoa mas eles reforçam porque esta é a caridade moral tão importante para nós e que a gente deixa de lado não é e a caridade vai ter vários benefícios eu trouxe só alguns deles olha promove a saúde aumenta a longevidade a pessoa vive mais quem pratica a caridade quem exercita a compaixão tem pesquisas científicas relacionadas a isso o psiquiatra doutor Sérgio Lopes espírita de Pelotas vai dizer que caridade vicia a gente fica dependente adora fazer aquele trabalho sente tão feliz a consciência tranquila tá ali com os amigos porque não é nada de sacrifício a gente junta os amigos aqui no André Luiz vai todo mundo num carro em dois carros vai fazer lá a visita no trabalho no local e a gente vai conversando com os amigos só fazendo fofoca fraterna tem que ser fraterna fofoca fraterna e tal e tu soube o que aconteceu e o Zé Luiz não sei o que e tal e a gente vai falando e tal quando volta termina no Brasil tudo acaba em pizza até o trabalho voluntário aí a gente vai vai comer alguma coisa sai com os amigos vai para uma padaria vai para um restaurante e vira uma farra é uma verdadeira alegria não é nada de não é tão vicia mesmo acho até que por conta de tantas coisas boas afasta os maus espíritos diz o livro dos médios que a prática do bem é a melhor maneira de afastar os maus espíritos a caridade cobra a multidão de pecados vai dizer Pedro na primeira epístola 4.8 a gente conquista a salvação como a gente já viu aqui e receberemos recompensas também o povo não fala isso mas tem tantas recompensas no evangelho inclusive no evangelho segundo o espiritismo está lá o espírito de verdade vai dizer que os espíritas receberão em sêntoplo tudo aquilo que houver esperado repetindo o que Jesus já tinha dito lá em Marcos ele vai dizer quando Simão interroga ele vai dizer Simão eu vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciasse na terra por amor de mim ou do meu evangelho recebereis em sêntoplo cem vezes mais desde agora com perseguições e na vida eterna desde agora e na vida eterna no mundo por vir então ele fala é o melhor investimento que tem a trabalhar para Jesus o pessoal ganha cem vezes mais e a gente não fala disso só fala olha que muito foi dado muito será cobrado a gente fica sofrendo com aquilo então não mas será muito dado também se souberem bem aproveitar acrescenta Allan Kardec no evangelho segundo o espiritismo aos espíritas que muito foi dado muito será pedido mas será muito dado também se souberem bem aproveitar que maravilha de doutrina ainda tem recompensa para esse trabalho tão agradável que a gente faz tão bom com os amigos não é? há livros inclusive que falam sobre the healing power of doing good the health and spiritual benefits of helping others gostar de inglês? é lá do Ceará não é grande coisa né? não tem tradução ainda para português mas seria como o poder curativo de fazer o bem os benefícios espirituais e para a saúde de ajudar outras pessoas tinha que ser um Allan não é? o autor chama-se Allan Lux e o livro O Monge e o Executivo de James Hunter vai dizer que o hábito faz o monge que a prática que você faz o bem mesmo que você faça de cara feia faça o bem porque você começa a gostar de fazer o bem você começa a ver que era como se tornar uma pessoa boa porque o hábito não é que não é somente a roupa mas é também a prática faz o verdadeiro monge e como nós dissemos no livro dos médios no capítulo 23 nós temos a informação que a melhor maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem está lá ressalta do que fica dito o ensinamento de grande alcance que as imperfeições morais que o egoísmo orgulho ciúme inveja etc etc dão aso elas permitem a ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem então quando vocês vêm aqui para um curso de férias para se instruir para colaborar com a casa para ajudar aqui nos estudos etc para se capacitar para entender melhor o evangelho de Jesus e por em prática nós somos acompanhados também pela presença dos espíritos superiores e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos eles é que afastam não é a gente não é verdade? então o Haroldo tem esta obra também muito interessante da Federação Espírita do Paraná chama-se Parábola de Jesus texto e contexto aqui foi o Haroldo no nosso segundo terceiro congresso espírita do Distrito Federal a foto é do Edson Gês e aqui o Novo Testamento vamos ver então agora a parábola do Bom Samaritano agora lembra que tem um contexto por trás? vamos ver qual era o contexto o que aconteceu antes para justificar Jesus ter contado a parábola do Bom Samaritano vamos lá está no item Mateus 9,51 também está em outros acho que em Lucas também aqui eu trouxe só Mateus é a rejeição o item está lá como a rejeição dos samaritanos e sucedeu que ao se completarem os dias de sua elevação ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém ele queria celebrar a Páscoa com os discípulos em Jerusalém ele enviou anjos perante a sua face indo entraram em uma aldeia de samaritanos para preparar-lhe hospedagem não é? mas não o receberam porque tinham propósito de se dirigir a Jerusalém vendo isso os discípulos Tiago e João disseram Senhor queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? vamos entender o que está acontecendo aqui então Jesus fala para os discípulos que ele quer ir para Jerusalém só que ele vai dizer que quer ir para Jerusalém passando pela Samaria pessoal era o pior trajeto mais perigoso mais longínquo mais complicado e ainda por uma terra em que o povo judeu era considerado inimigo sobretudo se estivesse peregrinando para Jerusalém que era o caso deles então os samaritanos vocês sabem a história tinha as doze tribos de Israel as dez tribos do norte capital ficou como a Samaria e as duas tribos do sul Benjamim e Judá e os judeus tinham uma prevalência então foram considerados chamados judeus era o mesmo povo é como se fosse dentro do movimento espírita a gente tivesse duas divisões e eles se odiavam não aceitavam ficavam discutindo onde é que Deus devia ser adorado eles achavam que Deus frequentava um lugar específico os judeus diziam que era no monte Sião e portanto lá no templo de Jerusalém e os samaritanos não diziam que era no monte Gerazim e construíram um templo lá para não ter que peregrinar em Jerusalém e eles se odiavam era como se hoje a gente pode até dizer não tanto né como palestinos e israelitas hoje não, não era tão forte assim mas havia relatos de morte de samaritanos em terras israelitas e de israelitas nas terras também de samaritanos vejam como a coisa era muito séria então Jesus curiosamente os discípulos atendem mas eles mandam vai à frente para arrumar hospedagem porque a caminhada era muito longa não tinha carro e Jesus não utilizava de animais eles iam então caminhando e tinham que pousar durante a noite para chegar até Jerusalém e aí João que era mais jovem Tiago e seu irmão vão na frente para arrumar hospedagem para Jesus entre os samaritanos chega lá o que acontece eles não dizem que não vão hospedar isso é um escândalo para aquele povo um povo nômade um povo que tinha essas grandes peregrinações sobretudo para as cidades sagradas era um dever de honra você hospedar um peregrino a pessoa está peregrina pede a hospedagem você não acolher isso era um absurdo naquela época tanto que havia uma crença que Deus desceria fogo do céu sobre a casa daquela pessoa que não acolhesse o peregrino e aí João evangelista muito evangelizado muito caridoso depois que não consegue arrumar a hospedagem para Jesus que volta para contar a história para Jesus vai perguntar o que Senhor queres que digamos para descer fogo do céu a fim de destruir os samaritanos olha que menino bom esse seria mais tarde o discípulo amado não é? seria Francisco de Assis diz Chico Xavier é João evangelista não é? também que veio nos relembrar olha Francisco de Assis relembrando para a gente no pleno século XII e século XIII relembrando o evangelho de Jesus sempre tivemos nós é que não queremos ouvir nós temos ouvidos mas não queremos ouvir não é? voltando-se ele os repreendeu não sabeis de que espírito sois pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens mas para salvá-la e foram para outra aldeia não é? foram buscar outro local então salvar aqui no sentido não aquele sentido teológico não é pessoal? vocês sabem que algumas religiões nós respeitamos muito isso mas entender que salvação é uma coisa específica tem todo um sentido teológico ali não é salvar no sentido de ajudar de socorrer de inclusive até também de ajudar tá? e o que acontece? Jesus estava caminhando caminharam lá na Samaria muito cansados chegam cansados com fome com sede de uma noite difícil certamente não diz o relato se eles conseguiram hospedagem ou não provavelmente não então eles tiveram que dormir ao relento então o amanhecer todo quebrado chegaram quando chega em Jerusalém como é que é a comitiva de recepção para Jesus? um doutor da lei aparece para o tentar para o testar isso é coisa que se faça com a pessoa mas olha que coisa curiosa vamos ver o que vai acontecer nessa história chega lá Jesus e chega o povo para tentar Jesus e aí a gente vai agora conhecer a parábola do bom samaritano vamos ver lá e eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo ele não queria aprender ele não queria realmente conhecer conversar com Jesus ele queria era colocar Jesus numa sinuca queria colocar Jesus em maus lençóis dizendo mestre eu gostei dessa pergunta olha que pergunta extraordinária olha como é que está a tradução na original lá no grego mestre depois de fazer o que é depois de fazer o que herdarei a vida eterna olha como tudo está ligado a ação está a prática do bem para a caridade não é? é depois de fazer o que e ele disse então Jesus em vez de responder faz duas perguntas como resposta não é? a maieutica fazendo a pessoa pensar não é? quem está escrito na lei? a lei era realmente as profecias antigas para os judeus eles tinham os cinco livros o pentateuco o mosaico e os fariseus adotavam também os profetas os saduceus não era só os primeiros cinco livros atribuídos a Moisés só para vocês saberem tá? o que é que está escrito na lei? na Torá como lês? como é que você interpreta o que está escrito? porque uma coisa é o que está escrito outra coisa é que a gente entende é como a gente quer entender aquilo que a gente leu não é? e a gente nessa hora a gente distorce do nosso jeito então Jesus já coloca ele agora quem está sendo testado? o doutor da lei não é mais Jesus o que é que está escrito na lei? então ele já olha como ele faz tudo para seguir a lei para seguir as profecias por isso que ele vai dizer eu não vim destruir a lei mas dar-lhe cumprimento porque estavam dizendo que ele estava destruindo a lei de Moisés como de fato modificou muito nós temos lá 614 mandamentos da lei de Moisés Jesus negligenciou ou violou quase 200 deles porque muitos deles são sobre sacrifício de animais e o próprio mestre dizia misericórdia quero e não sacrifícios misericórdia quero e não holocaustos de animais ele queria perdão ele queria misericórdia queria caridade como é que você interpreta? e aí tinha uma discussão entre eles o Auroda vai dizer para a gente que havia uma discussão entre os realitas sobre como encontrar a vida eterna eles não tinham esse conceito de mundo espiritual claro como a gente tem hoje com as obras de André Luiz devassando esse mundo invisível o livro o céu e o inferno com Kardec entrevistando 66 espíritos felizes marromeno espíritos maus espíritos endurecidos espíritos suicídos a gente sabe como é que é o mundo espiritual com muita clareza nós temos as colônias espirituais narradas como André Luiz nos traz no livro Nosso Lar dentre outros então havia várias correntes e eles estavam discutindo como é que fazia para herdar a vida eterna e começaram a dizer não tem que para ser pessoa ser considerada um justo porque o justo vai herdar a vida eterna tem que cumprir 614 mandamentos da lei era muito complicado muitos rituais muitas questõezinhas simples coisas que eram mais leis civis que Moisés atribuiu-as a Yavé para que tivessem força para tivessem positividade para que o povo a seguisse e aí chegaram o momento não está muito difícil não vamos falar assim se fizer os 10 mandamentos já é considerado um justo já foi um avanço já ficou mais fácil e até que alguém disse não olha acho que se fizer somente dois os mais importantes já está resolvido e aí tem gente até que se animou agora não quer dizer fazendo só dois de 614 para 2 melhorou bastante não foi? já ajudou bastante um desconto enorme não é? e como é que estão esses dois mandamentos? vamos lá é o chamar não é? que eles recitam isso diariamente que está em Deuteronomio e também está em Levítico ele vai trazer essa citação resumida para Jesus vamos lá como é que está escrito lá em Deuteronomio 645 ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e lá em Levítico outro livro do Antigo Testamento está escrito que não te vingarás nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou Yavé então vejam que eles tinham isso muito claro eles sabiam que tinham que cumprir esses mandamentos e eles não então agora cumprindo esses dois está tudo bem não é? só que tinha uma uma confusãozinha com essa palavra aqui próximo Haroldo vai dizer que a palavra que está aqui em hebraico é a palavra para irmão é a mesma palavra de irmão então havia duas principais correntes a corrente majoritária maior corrente dizia que a gente tinha que amar o nosso próximo da nossa própria raça então o judeu era para amar o judeu se chegasse um romano não tinha que amar o romano não tinha que ajudar o samaritano não tinha que amar o irmão de raça mas havia outra corrente de Léo que era outro grande mestre avô de Gamaliel que foi mestre de Saulo e Léo dizia que não que o próximo é toda a humanidade nós temos que amar a todos o romano também qual o problema? muito mais amplo muito mais de acordo com o pensamento de Jesus concordo? e aí havia essa discussão e ele vai testar Jesus nessa discussão vamos ver como é que ele vai falar e aí o doutor da lei resposta disse amarás esse amarás aqui é o mesmo verbo para ágape para o amor ágape que é o amor incondicional o amor sublime não é aquele amor paixão amor de posse não tá certo? só para lembrar vocês amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma com toda a tua força e com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo disse-lhe respondeste de forma justa respondeste bem e o que é que Jesus acrescenta? faze isto e viverás tem que fazer não é só ficar repetindo não faze isto e viverás eternamente só que tinha aqui uma grande lição porque a gente não sabe Kardec vai colocar neste mesmo capítulo 15 fora da caridade não há salvação no item 1 aquela passagem dos bós das ovelhas no item 2 a parábola do bom samaritano para a gente aprender como é que a gente deve amar a Deus e amar ao próximo e existe nesta parábola nós vamos ter esta explicação tá? ele porém querendo justificar-se querendo parecer que era justo diz a Jesus quem é meu próximo? e ele então todo bonitinho todo cheirosinho quem é meu próximo? quem é meu próximo? é que eu tenho que ajudar bem tranquilo assim e aí o que é que Jesus vai fazer? Jesus que tinha vocês estão lembrados onde é que vinha Jesus não vinha? Jesus veio da região que ele estava vai passar pela Samaria não recebe hospedagem lá acontecem fenômenos extraordinários lá que tem o diálogo com a mulher samaritana aquela história toda ele fica com fome vocês lembram? que eles até perguntam Senhor tu não estás com fome? ele vai dizer o meu alimento é fazer a vontade do meu pai que está nos céus né? porque eles passaram foi uma viagem difícil dura e ele chega lá em Jerusalém está sendo testado e quem é o bom o mocinho da história que Jesus vai contar? o samaritano então eu acho que João evangelista nessa hora deve ter baixado os olhos assim se vixerem comigo eu queria tocar fogo nos samaritanos Jesus pega o mocinho que ele está até com raiva do samaritano mas não ele coloca o mocinho da história que é o samaritano e ele ainda coloca o doutor da lei numa veste justa coloca ele numa sinuca também porque ele vai colocar o Haroldo diz que é como se você estivesse dando uma palestra para 300 homens de bomba e você chega lá nos terroristas lá e vai contar uma história vai contar uma parábola e o mocinho da história é um americano vão ser suas últimas palavras vão ser aquelas certamente então Jesus faz isso pega diante de um doutor da lei e coloca o samaritano que era o inimigo como o herói da história vamos entender o que aconteceu essa parábola é riquíssima vamos ver não só essa mas as demais também não é? quem é meu próximo? prosseguindo disse Jesus certo homem descia de Jerusalém para Jericó vamos ver que cada palavrinha tem uma coisa por que que a descia? bom a gente sabe que Jerusalém ela fica acima do nível do mar então acho que é 400 metros e ele vinha de Jerusalém ou seja estava voltando a peregrinação como Jesus foi peregrinar também ele utiliza até a mesma olha vocês que vieram aqui peregrinar vocês quando voltarem não é? descia de Jerusalém para Jericó Jericó era uma cidade comercial e as cidades comerciais tinham muita prostituição muita mistura muitas confusões não é? então simboliza o descia simboliza ele está num lugar considerado sagrado na cidade do templo e ir para uma cidade mundana cidade das preocupações do dia a dia então até a palavra descia uma palavra significa que ele estava baixando o padrão vibratório dele ele estava vindo de Jerusalém para Jericó e na hora que a gente baixa o padrão vibratório é onde tem os problemas não é? a gente perde a sintonia com os bons espíritos e acontecem as provas as dificuldades então olha cada palavra tem um significado então o homem como ele foi baixando a vibração dele estava numa cidade santa indo para uma cidade mundana ele é atacado tem os salteadores tem os assaltantes que vem nos roubar não é? a tranquilidade vem nos roubar as as questões materiais também não é? então vamos lá descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes os quais depois de havê-lo despojado então cada palavra preste atenção eu marquei ali não foi por acaso despojado e espancado retiraram-se deixando semi-morto ou seja estava desmaiado a pessoa estava sem roupa ficou nu estava espancado o rosto todo deformado e estava desmaiado ele nem falava também e era certo homem ninguém sabe quem era esse homem então Jesus está dizendo ali que a gente tem que fazer o bem é para todos era um homem qualquer não era para saber quem é aquela pessoa ele deixa faz questão de deixá-lo realmente de maneira desconhecida por coincidência certo sacerdote descia por aquele caminho e ao vê-lo passou pelo lado oposto de forma semelhante também um levita que era como se fosse o coroinha eram eram duas tribos a tribo dos sacerdotes e a tribo dos levitas que cuidavam do templo e da parte do cerimonial né dos dos holocaustos dos sacrifícios que vinha para aquele lugar ao vê-lo passou pelo lado oposto certo samaritano em viagem ou seja ele não estava passeando ele estava em viagem veio até ele e ao vê-lo compadeceu-se né encheu-se de compaixão e aproximando-se atou os ferimentos dele derramando óleo de oliva né azeite que era utilizado para aliviar a dor e vinho que é um antisséptico não havia álcool não havia antibiótico eles utilizavam vinho após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga então ele foi caminhando botou ele em cima do seu animal levou-o para uma hospedaria e cuidou dele não chegou lá e jogou o rapaz não cuidou dele no dia seguinte tirando dois denários é uma moeda Deus ao hospedeiro e disse cuida dele e o que gastares a mais quando eu retornar te pagarei qual deste três te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos de assaltantes aí Jesus já faz outro outro malabarismo agora em vez dele perguntar quem é o próximo da gente ele vai perguntar quem foi o próximo daquele homem que estava caído olha como ele brinca com as palavras como ele tinha essa facilidade não é? dessas expressões que inclusive até muitas delas eram ritmadas eram repetidas tinham sonoridade como se fosse uma música para facilitar também a gravação dos hinos que eles tinham não é? ele disse ele nem falou olha o doutor Dali não quis nem dizer que era o samaritano o samaritano não é ele o que ele fala o que praticou misericórdia com ele ele não quis dizer nem a palavra samaritano disse-lhe Jesus vai e faze tu o mesmo faz você a mesma coisa então é prática não é? vamos analisar a parábola lá vamos lá bom o Haroldo vai dizer que cada palavrinha daquela tem um significado primeiro força que está lá com amar a Deus de toda tua força força é poder é vigor é firmeza no texto original da bíblia hebraica em Deuteronômio está escrito com todo teu meódio com todos teus muitos todas as tuas posses na tradição judaica é a expressão interpretada da seguinte maneira com todos os teus recursos bens e propriedades sendo assim todos os nossos bens devem estar a serviço de Deus subordinados ao amor de Deus então não é somente doar seus bens para os pobres mas é deixar nossos bens a serviço de Deus é mais é mais do que isso ainda e de toda a tua mente é de todo o teu entendimento toda a tua inteligência do pensamento plano diz o novo testamento do Aroto então vamos entender o que é que significam essas palavras o que é que é amar de todo o coração o que é que é amar com toda a alma com toda a força com toda a mente então coração para o judeu diferentemente do que para nós quando a gente fala de coração hoje em dia do ponto de vista simbólico é a sede do sentimento das emoções é um beijo no coração que a gente fala um amo de todo o coração é assim mas para o judeu o coração naquela época era a sede não só da emoção mas também da do intelecto era também da inteligência então o amar de todo o coração quando está escrito isso quer dizer colocar toda a sua emoção e toda a sua inteligência naquele amor e o seu coração tem que estar uno é também você domar as suas más paixões porque se você tem um coração cheio de más paixões ele está dividido tem que estar também é a unidade do coração tá então significa o que? significa amar de todo o amor e de toda a sabedoria será que o bom samaritano amou de todo o coração? nós vamos ver já já tá e a alma? a alma é o espírito ligado ao corpo não como duas coisas separadas para os judeus eles tinham muita dificuldade de entender esse mundo espiritual vocês lembram quando Jesus fala da parábola do que é uma das que deixa dos nossos irmãos católicos e protestantes perturbadinho porque ele diz não, isso não é parábola isso é outra coisa é outra figura de linguagem quando Jesus fala da parábola do mal rico e Lázaro não é? então é para eles eles tinham dificuldade o que é que está no seio de Abraão eles não entendiam muito bem o mundo espiritual não tinha essa compreensão como nós temos hoje mas para ele então a alma é o espírito encarnado é igual para a gente para nós os espíritas a alma não é o espírito encarnado não é? é uma diferença assim só que a gente utiliza mas significa o que? significa amar com o corpo tem que colocar o corpo em ação tem que amar com ações concretas com prática e não somente com a boa intenção não é? pode até ser falar falar é também uma ação não é? e amar com toda a tua esforça ou todos os teus muitos posses é colocar todos os nossos bens e possibilidades a serviço de Deus não é? mente com toda a tua inteligência também então vamos analisar olha como é que ele fala certo homem então a gente não sabe quem era a pessoa descer de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes os quais depois de haver ele despojado despojado é o que? tirou a roupa ficou nu como é que eu conheço se uma pessoa é judia se ela é samaritana se ela é romana se ela é grega é pela roupa só que Jesus na parábola diz que o rapaz está sem roupa como é que eu sei se ele é meu próximo se ele é meu irmão se ele é da minha raça se ele é do mesmo time que eu torço não é? não dá para saber ele estava sem roupa estava também espancado então não estava desfigurado não dava nem para ver o rosto dele direito se tinha um traço mais a romana mais a grega não é? estava desmaiado ele estava semi morto ou seja ele não podia falar como é que a gente reconhece uma pessoa? pela língua que ele fala pelo sotaque não, você fala aramaico então você fala latim então você deve ser romano não é? então a língua também não dava para saber nem pela roupa nem pela linguagem ou pelo sotaque quem era era impossível identificar se era um samaritano se era um judeu quem que era aquela pessoa então a gente até dá um desconto para o sacerdote e para o levita não agir errado agir errado mas se eles tinham aquela interpretação olha o perigo da interpretação equivocada não, a minha interpretação é o que? é que eu tenho que amar só o meu povo esse aí eu não sei quem é se é judeu se é samaritano se é romano deixa ele aí do lado olha o perigo da interpretação por isso que é importante a gente estudar a doutrina espírita porque aqui na casa a gente vai ter não só as obras de Kardec que mastigam em detalhes tudo que a gente precisa saber vamos ter o estudo a orientação os conselhos dos amigos mais experientes que vão nos ajudar a entender todas essas questões está certo? então cuidado com a interpretação das palavras certo samaritano em viagem veio até ele e ao vê-lo compadeceu-se então ele agiu de coração ele utilizou a sabedoria ele viu se não era armadilha se era seguro o que estava acontecendo ali ele analisou ele viu mas ele também utilizou da emoção ele se compadeceu moveu-se de íntima compaixão ele amou de todo o coração também porque ele utilizou a inteligência e o amor e amou com ações concretas ou seja ele amou de toda a sua alma por quê? porque olha aqui tem sete verbos são ações aproximando-se atou os ferimentos dele derramando óleo de oliva e vinho e após colocá-lo seu próprio animal levou a uma hospedaria e cuidou dele cinco e ainda teve mais porque ele vai não é? dar o dinheiro para ele lá no dia seguinte tirando dois denários Deus ao hospedeiro disse cuida dele e o que gastares a mais quando eu retornar te pagarei também mais verbos aqui deu e pagarei então ele também amou de toda a sua força com todos os seus muitos ele colocou todos os seus bens e possibilidades de serviço de Deus o dinheiro que ele tinha lá que ele podia se dispor ele deu para o hospedeiro mas olha se faltar alguma coisa quando eu retornar eu vou voltar eu pago para você olha que exemplo de que é a verdadeira caridade de que a gente deve amar a Deus e como amara também o nosso próximo e por isso Kardec coloca na sequência do fora da caridade não há salvação e aqui ele vai fazer colocar o próximo ao contrário vai dizendo olha quem se colocou como próximo quem se tornou próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes o que praticou a misericórdia praticou a compaixão praticou a caridade vai tu e faz o mesmo então com essa lição do bom samaritano Jesus nos ensinou como é que a gente ama a Deus porque para amar a Deus tem que amar o próximo vocês vão ver no próprio novo testamento vai ter também passagem dizendo que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso porque como pode amar aquele que não vê sem capaz de amar aquele que enxerga então para o judeu amar a Deus se manifesta amando o próximo não é louvando fazendo o cântico não é realmente agindo no bem do seu irmão do seu semelhante está certo e agora já que a gente está entendendo um pouquinho mais sobre caridade o que o espírito humano no livro o consolador pode acrescentar para a gente para a gente agora tirar algumas dúvidas por exemplo os interrogadores a Emmanuel questionaram no item 255 desta obra o consolador da federação brasileira devemos nós os espiritistas praticar somente a caridade espiritual ou também a caridade material ou seja só essa caridade benevolente da indulgência da benevolência do perdão das ofensas da paciência etc de pregar o evangelho tudo isso é caridade ou a gente praticar a caridade material realmente da beneficência caridade beneficente ou caridade material aí Emmanuel então vai responder a divisa fundamental da codificação kardeciana formulada no fora da caridade não há salvação é bastante expressiva é muito clara para que nos percamos em minuciosas considerações todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal hoje é urgente é temos que correr com isso contudo que os espiritistas os espíritas sinceros esclarecidos no evangelho procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da qual o trabalho imediato mais urgente iluminação interior do homem melhorando-se os valores do coração e da consciência dentro desses imperativos é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização não é só de criança não é da nossa evangelização por isso que eu quero parabenizar vocês estarem aqui estudando as parábolas de Jesus olha o que o humano vai dizer amar a coisa mais urgente é a gente se evangelizar porque o resto é consequência disso fazer caridade é consequência de estar evangelizado de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir então o mais urgente o mais imediato é a evangelização é a iluminação interior do homem melhorando o coração e a inteligência não podemos desprezar a caridade material que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias as outras religiões também organizaram as edificações materiais para a caridade do mundo sem esquecer sem ouvidar os templos asilos orfanatos e monumentos tem muito trabalho social a igreja católica tem um trabalho social e gigante os protestantes também todavia quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados pessoal Emmanuel estuda o evangelho ele participa de estudo evangelho com espíritos superiores ele vai dizer que há reuniões no mundo espiritual em que ele participa do estudo evangelho e ele emano que vai fazer aquele estudo detalhado que vocês conhecem na coleção fonte viva vinha de luz pão nosso caminho verdade de vida celeiro de luz ceifa de luz palavras de vida eterna esses são vários livros ele que mastiga o evangelho ele vai dizer que lá ele se considera como se fosse um crocodilo diante dos companheiros que conhecem de fato o evangelho vocês lembram das obras de André Luiz me fugiu o nome agora quem lembrar me fala eles estão lá e se materializa na colônia espiritual nossa um emissário de grande envergadura e os trabalhadores que tinham merecimento não era todo mundo que podia perguntar não eu não sei se aqui a gente vai abrir para perguntas vai abrir para perguntas pessoal vocês não estão merecendo não brincando mas lá só pode fazer pergunta quem tem merecimento quem trabalhou no bem olha que coisa curiosa não é qualquer curioso que ela perturba não aí estão lá selecionados estão lá e aí chega o emissário limbado de luz e aí eles fazem perguntas ele abre um pergaminho e responde tudo com questões do evangelho do nosso senhor jesus está tudo no evangelho não é curioso isso e aí veja a importância da gente estudar não só o evangelho segundo espiritismo mas temos também estudar o novo testamento também estudar o antigo testamento que é a base não é que é a raiz da árvore chamada evangelho está certo depreende-se pois que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui edificação definitiva para a qual os espiritistas devem voltar os olhos antes de tudo estendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar junto de qualquer realização humana nas lutas de cada dia na tarefa do amor e da verdade o que é que ele está falando de evangelização de cristianização nazareno eu compreendi perfeitamente eu entendi olha eu sei agora que o estudo é que é mais importante para a gente se evangelizar para a gente se melhorar para a gente praticar a caridade etc por isso que é bom e é importante a gente se engajar na casa espírita perguntaram a Chico Xavier qual era a melhor maneira de combater os maus espíritos combater a obsessão espiritual e o Chico disse que o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec esse ilustre desconhecido entre nós desconhecido a gente adora ler novidade essas coisas que aparecem na livraria a gente quer novidade quer soluções mágicas quer consulitos e fáceis e não estuda nem conhece a obra de Kardec e muito menos o Novo Testamento muito menos ainda o Antigo Testamento as outras obras das outras religiões também a gente pode e deve utilizar estudar nós temos o NEP o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho inclusive a Federação Estudobrasileira gravou vários episódios temos vários deles lá o Zé Luiz lá representando aqui o André Luiz também o Zé também é da FEB e tem lá os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo ali com vários estudiosos com Haroldo Dutra Dias com Wagner Paixão com Afonso como é que é o nome dele? Afonso que me fugiu agora o sobrenome o Saulo César o filho do César o Rafael a esposa também não é? Afonso Chagas Afonso Chagas não é? então assim uma turma muito boa estudando o Evangelho como a gente aprende com aqueles estudos está disponível no Youtube vocês podem conferir Nazareno eu compreendi muito bem agora eu quero fazer caridade onde é mais urgente onde é que poderia ser mais urgente onde é que tem mais sofrimento no mundo para que essa nossa caridade possa ser bem útil onde é que vocês acham que tem mais sofrimento? onde é que tem mais sofrimento no planeta? vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado é só brincando é porque também não dá para escutar aqui onde eu estou direito vamos ver o que o livro dos espíritos fala sobre esse assunto olha lá questão 965 tem alguma coisa de material as penas e gozo da alma depois da morte? resposta não podem ser materiais diz-lhe o bom senso pois que a alma não é matéria nada tem de carnal essas penas e esses gozos entretanto são mil vezes mais vivos mil vezes mais fortes dos que os que experimentais na terra porque o espírito uma vez liberto é mais impressionável porque a matéria já não lhe embota as sensações então onde é que tem mais sofrimento no mundo? no mundo espiritual tem mais felicidade tem mais sofrimento também mil vezes mais forte do que o que a gente pode experimentar aqui na terra mil vezes mais e felicidade? vamos ver o que diz a 313 o homem que neste mundo foi feliz relativamente feliz deplora ele lamenta a felicidade que perdeu deixando a terra? resposta só os espíritos inferiores podem sentir saudade e gozos condizentes com a natureza impura qual a deles? gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento para os espíritos elevados a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros passageiros da terra então onde é que tem mais alegria? no mundo espiritual também onde é que tem mais sofrimento? qual seria uma caridade muito grande que a gente podia fazer? não era evitar que a pessoa sofresse no mundo espiritual? não era uma caridade joia essa aí? evitar o sofrimento? mil vezes maior do que o daqui da terra? como é que a gente faz isso? está lá no livro dos espíritos Kardec pergunta se o conhecimento do espiritismo tem alguma influência na perturbação após a morte ele diz influência muito grande porque o espírito já antecipadamente conhecia a sua situação só que eles acrescentam mais eles falam que a consciência é tranquila o coração puro é o que é o mais importante mas o conhecimento do espiritismo é muito importante na perturbação após a morte que a gente já sabe a gente não fica como muitos espíritos você já participou de reunião mediúnica? já viram que chega lá que tem espírito que nem sabe que morreu conversa com a gente achando que está encarnado porque se vê do outro lado da vida com o corpo espiritual com o perispírito e não entende acha que está sonhando acha que está tendo um pesadelo então você já sabe agora quando conversarem com as pessoas e elas não responderem atenção pode ser que você já esteja do lado de lá eu falei isso lá no grupo de ESDE na nossa sala e um senhor levantou a mão assim triste diz Nazareno pois eu acho que eu já desencarnei mas por que? porque lá em casa eu falo falo minha mulher me escuta meus filhos me obedecem eu acho que eu já desencarnei as vezes acontece encarnado mesmo então qual seria uma caridade muito grande que a gente podia fazer para a doutrina e para as pessoas para a humanidade no livro Estude Viva Emmanuel vai dizer que o espiritismo solicita uma espécie permanente constante de caridade a caridade da sua própria divulgação então a gente divulgar o espiritismo ajudar a nossa casa espírita a ser sócio colaborador como está lá no livro dos médiuns Kardec propõe que os sócios titulares paguem 24 francos por ano não é aqueles que tinham direito à volta os associados livres aqueles que só frequentavam 20 francos por ano tinha até uma joia para você você se matriculava como se fosse um clube para poder participar da sociedade parisiense de todos os espíritos não era todo mundo que podia entrar não eram só os sócios ou os convidados dos sócios também então a gente ajudar a se associar a nossa casa espírita ajudar a federativa do nosso estado aqui a FEBF a Federação Espírita do DF eu sou sócio também da Federação Espírita Brasileira ajuda a febtv.com a gente pode e deve fazer esse trabalho é importante fazer trabalho social muito importante eu ajudo também algumas instituições como Fraternidade Sem Fronteiras que ajuda lá as criançazinhas órfãs da guerra e eu falo aqui meus amigos é mais para dar o exemplo porque o que eu falo eu ajudo é muito pouco eu não dou 10% do meu salário meu salário e minha esposa junto se somar o que a gente faz de doação não dá 10% do salário e nossos irmãos católicos protestantes doam com alegria 10% do salário bruto de toda a renda deles se vender uma casa tiver 10% do lucro 10% do lucro é doado para a igreja estão fazendo um trabalho de evangelização e de esclarecimento de almas muito maior do que o nosso ou não é verdade? eles até no exterior tem cadeia de televisão no exterior de rádio, de tudo aqui no espiritismo a gente não tem a gente tem um programa em tv aberta vocês conhecem? quem conhece? levanta a mão o único programa em tv aberta no Brasil ninguém nem conhece aqui é o Entre Dois Mundos apresentado pelo nosso querido Geraldo Campetti passa na rede de brasil de tv uma tv pequena pouco conhecida aos sábados 30 minutos e um dos diretores me disse Nazareno se a gente não arrumar 1.500 reais por semana a gente tem que cancelar a exibição do programa porque a gente não tem dinheiro e a gente que é maior renda per capita tem que ter todas as religiões a gente não ajuda a gente não colabora então que grande caridade a gente podia estar fazendo como é que você quer combater a corrupção do nosso país? você acha que a gente vai dar jeito na corrupção? como é que a gente faz? essas pessoas não tem mais fé não acreditam em nada muitas delas são ateias não acreditam em Deus ou até tem uma religião só por tradição só para ganhar voto mas se acreditassem mesmo se conhecessem a doutrina espírita não teríamos menos corrupção? tantos crimes o aborto tanto sofrimento provocando as mulheres nas crianças nos pais nos médicos que trabalham também no aborto suicídios dependência química quantos problemas nós poderíamos evitar divulgando mais o espiritismo ajudando a nossa casa espírita colaborando com a divulgação com a evangelização das almas o que Jesus mais fez aqui na terra? foi distribuir a cesta básica? nada contra a cesta básica como é que ele fez? pregar o evangelho o que Saulo mais vai fazer? ele quando se converte primeiro que ele pergunta senhor o que queres que eu faça? é a ação que ele sabe que tinha que ser a ação e ele vai pregar o evangelho de Jesus vai chamar a atenção até de Pedro lá na casa do caminho e eles se conscientizam e colocam um grupo para pregar e outro grupo para cuidar dos enfermos então a missão de Jesus a missão de Paulo a missão de Chico Xavier qual foi? a divulgação do Espiritismo cerca de 500 livros da alavra mediúnica de Chico Xavier ele fez trabalho social fez porque Chico era um gigante mas a missão principal dele era a divulgação pelo livro espírita então a gente tem esse convite da doutrina de fazer mais a caridade da evangelização de nós mesmos de divulgar a doutrina espírita que é uma grande divulgação alguns falam que a maior caridade para o Espiritismo é só para a divulgação eu acredito que seja mesmo e a gente pode e deve com alegria poder ajudar colaborar se capacitar e divulgar testemunhando a Jesus e a Kardec no nosso dia a dia para a gente concluir vamos ver então aqui algumas frases de Jesus por essa razão eu te digo seus numerosos pecados estão perdoados porque ela demonstrou muito amor a caridade cobre a multidão de pecados como está lá também primeiro Pedro 4,8 porque a caridade cobre a multidão de pecados há mais alegria no reino dos céus quando ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chega a 99 justos ele pergunta não está escrito vós sois deuses está lá no salmo 82 vós sois deuses com d minúscula e filhos do altíssimo todos vós na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeça as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus então veja o convite de Jesus para nós e para a gente então encerrar o hino a caridade que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo eu trouxe aqui da Bíblia de Jerusalém a tradução é uma das melhores traduções do Antigo e Novo Testamento não tem o Antigo Testamento traduzido ainda pelo Haroldo e ele vai nos ensinar a hierarquia dos carismas hino a caridade então no capítulo 12 e 31 da carta aos coríntios Paulo vai nos ensinar aspirai aos dons mais altos aliás passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos ainda que eu falasse línguas as dos homens e as dos anjos se eu não tivesse a caridade seria como o bronze que sou como o símbolo que time ainda que eu tivesse o dom da profecia o conhecimento de todos os mistérios de toda a ciência ainda que eu tivesse toda a fé a ponte de transportar montanhas se não tivesse a caridade eu nada seria ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos ainda que entregasse o meu corpo às chamas se não tivesse a caridade isso nada me adiantaria a caridade é paciente é prestativa não é invejosa não se ostenta não se enche de orgulho então a humildade também está na caridade nada faz de inconveniente não procura o seu próprio interesse a maior virtude é aquela sem o interesse pessoal diz o livro dos espíritos não se irrita não guarda rancor não se alegue com injustiça mas se regozija com a verdade tudo desculpa tudo crê tudo espera tudo suporta a caridade jamais passará quanto as profecias desaparecerão quanto as línguas cessarão quanto a ciência também desaparecerá agora portanto permanece em fé esperança caridade estas três coisas a maior delas porém é a caridade então aquele mesmo apóstolo que divulga a graça a salvação pela fé que é mal compreendida porque fé ali na verdade seria a salvação pela fidelidade não é fé de acreditar lá em hebraico está emuná emuná significa fidelidade em grego está pistes pistes significa fidelidade não é acreditar porque até os espíritos maus acreditam em Jesus não tem lá na hora do legião não é ele fala ó senhor filho do altíssimo viesse nos perturbar antes da hora eles sabem quem é Jesus eles conhecem eles acreditam em Jesus não é acreditar que salva e quando foi traduzido em vez de traduzir São Jerônimo em vez de traduzir a palavra emuná ou pistes para fidelis que seria o correto fidelidade a Deus é isso que é o correto eles traduziram para credri para acreditar aí a pessoa acha que basta crer em Jesus que está tudo bem olha o engano olha o erro olha o problema de a gente não conhecer e não estudar as escrituras sagradas consideradas sagradas não é? então o amor delas porém é a caridade e Casimiro Cunha para a gente encerrar vai nos fazer uma análise dessas três virtudes a fé, a esperança e a caridade no livro Parnasso de Alentúmulo onde os poetas brasileiros e portugueses dezenas deles vêm cantar a vida e dizer que os mortos estão de pé e Casimiro Cunha vai trazer a poesia o poema A Supremacia da Caridade a fé é a força potente que desponta na alma crente elevando-a aos altos céus ela é chama abrasadora reluzente e redentora que nos eleva até Deus a esperança é flor virente a alva estrela resplendente que ilumina os corações que conduz as criaturas as almejadas venturas entre célicos clarões a caridade é o amor é o sol que nosso Senhor fez raiar clara e fecundo alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo a fé é um clarão divino refugente e peregrino que rompe trazendo a luz a caridade é a expressão da personificação do mestre amado Jesus a esperança é qual lume ou o capitoso perfume que nos alenta na dor a caridade é uma aurora que resplende a toda hora nada empana o seu fulgor seja pois abençoada essa fúlgida alvorada arraiar eternamente caridade salvadora pura bênção redentora do Senhor onipotente e fazer agora um vídeo convite especial para vocês colocar aqui um vídeo gravado do nosso querido Paulo Maia presidente da Federação Espírita do Distrito Federal que vai nos convidar para uma festa espiritual aqui em Brasília daqui a alguns dias está bem pertinho vamos lá escutar aqui o convite Olá querido amigo e colaborador do bem estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal é nosso quarto congresso com a temática o bem e o mal e seus efeitos na sociedade propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país vibrando em harmonia com Jesus envolvendo nossas instituições e toda a sociedade venha participar conosco traga a sua família teremos atividades para adultos jovens e crianças teatro oficinas palestras debates e muito mais o mal é necessário faz parte de nós o bem prevalecerá venha conosco então o quarto Congresso Espírita do Distrito Federal vai acontecer de 20 a 22 de abril de 2018 está bem pertinho já vai ser em vez de ser no Ulisses Guimarães vai ser agora no Centro Internacional de Convenções do Brasil lá no setor de clubes teremos 12 palestrantes e artistas extraordinários participando conosco nessa festa que a Federação Espírita do Distrito Federal com apoio das Casas Espíritas do DF realizará de 20 a 22 de abril as inscrições já estão abertas quem tiver interesse procura o site da fedef fedef.org.br tá de Federação Espírito DF faz a sua inscrição até o final do mês agora pessoal está com preço promocional você já garante a sua vaga você garante também a inscrição dos seus jovens porque só são 300 lugares para jovens acho que é isso né só 300 lugares para jovens e 60 lugares para crianças de 5 a 11 anos então também tem lugar para criança o preço deles é subsidiado é 30 reais a criança e 60 jovens e eles ganham as refeições todas no local lanche, almoço tudo, etc lá promovido pelo nosso próprio ingresso dos adultos porque o mais forte tem que ajudar o mais fraco não é verdade? e também tem a oportunidade de cortesias Nazareno quero muito participar não tenho condição de pagar tem lá no site da Fedef tem a opção também de você pedir uma cortesia e você participa gratuitamente você e com a sua família tá bom? tem desconto para a família a partir de 3 adultos enfim você pode pagar com cartão de débito cartão de crédito no boleto como você preferir dá para fazer pela internet ou lá na Fedef do sudoeste na quadra mista 5 do sudoeste ali pertinho do Habibs que fica na 301 ou lá na 408 sul também na Comerão Espírita de Brasília de vez em quando tem voluntários lá fazendo a inscrição se você fizer a inscrição antes agora a gente ajuda a Fedef a ter dinheiro para fazer uma ampla divulgação para colocar altidós logo na cidade colocar notas na imprensa para que quem não é Espírita possa conhecer essa doutrina a que devo a minha vida meus amigos eu teria me suicidado se eu não tivesse conhecido o Espiritismo então fica o convite venha estar conosco no 4º Congresso Espírita do Distrito Federal que o Espiritismo que o Espiritismo seja muito bom que o Espiritismo não ganha o Espiritismo que o Espiritismo